Entardecer Nuvem vermelha parecida com São Jorge Galopando seu cavalo a caminho do luar É um anjo loiro no portão azul do espaço Avisando que a noite não demora pra chegar Em seus novembro se esconde a lua nova É um buquê de flor celeste no jardim da imensidão Parece um floco de algodão ensanguentado Dorme em seu acolchoado o sol quente do verão Nuvem vermelha seus cabelos cacheados Faz lembrar a minha amada que no céu foi residir Qual garimpeiro recorrendo diamantes Na peneira do universo com receio de cair Nuvem vermelha se pescar lá no infinito Um anel de pedra rara esta joia de meu bem Anel que um dia colocando em seu dedo Ela disse eu pertenço, sou a ti e a mais ninguém Nuvem vermelha seus cabelos cacheados Faz lembrar a minha amada que no céu foi residir Qual garimpeiro recorrendo diamantes Na peneira do universo com receio de cair Nuvem vermelha se pescar lá no infinito Um anel de pedra rara esta joia de meu bem Anel que um dia colocando em seu dedo Ela disse eu pertenço, sou a ti e a mais ninguém Ninguém